Vem pra cá comigo, que a Renata já tá com tudo pronto lá, pra nós fazermos essa delícia aí que você tá vendo, ó. Inhoque Low Carb. Ai, que bom começar o programa ajudando os outros. Doutora Gisele, fazia tempo que não vinha, ela até tinha me falado que veio pra mostrar um tratamento mesmo capilar, que justamente pra estimular. Menina, e você sabe, até depois eu vou perguntar pra Gisele, parece que a gente vai ficando velha, o cabelo vai ficando mais fino, né Renata? Ai, essa é uma curiosidade que eu tenho. Ela tá dando risada, mas você também? O meu também. Gisele, depois eu vou te chamar pra te perguntar isso, menina, porque eu vou te falar. Eu, meu cabelo, menina, eu tinha um cabelão, parecia uma índia. Mas parece que a estrutura do fio fica mais frágil, né, não sei. Fala que agora eu tenho quase o cabelo da Xuxa, só aqueles cabelos tão filhos, que parece cabelo de nenê. Ah, mas o cabelo tá lindo, Keyla, pelo amor de Deus. Que que é isso? A idade vai chegando, vai começando, você tem que começar a cuidar de tudo dobrado. É verdade. E dá saúde mais ainda. Obrigada, meu amor, que saudade. Tá com saudade, como ficou linda a cozinha, meu Deus, tá um sonho. E a Renata inventou um trem hoje que é bem legal. Mesmo você que não é, fala, ai, não precisa fazer dieta. Não existe, todo mundo precisa fazer dieta nessa vida. Não, mas esse aqui, se você quiser. Mas esse é leve, diferente. Demais, bem gostoso. Nós vamos fazer esse sinhoque, você vai ver que ainda por cima é super rápido. É rápido. O Diego vai te mostrar do que você vai precisar. 150 gramas de mussarela, tá aqui na tela pra você. A mussarela vai ser derretida no micro-ondas, tá? Você vai precisar também de duas gemas, uma xícara de farinha de amêndoas, meia colher de café de sal a gosto. Isso é pra massa. Para o molho, você precisa de 250, peraí, de 3 a 4 gomos de linguiça toscana, 250 mililitros de molho de tomate, uma cebola bem picadinha, dois dentes de alho, 100 mililitros de água que já está na pamela, dois tomates picados, uma colher de café de páprica, um ramo de manjericão fresco, meia xícara de azeitonas verdes picadas, sal, pimenta do reino, ervas desidratadas, tudo a gosto. O azeite, se quiser refogar também, né? Que é mais legal. É. E aí? Então, a gente começa pela massa ou pelo recheio? Você que escolhe. Começa por onde? Ou a carne ou a massa? O que você acha? O que é mais rápido? Olha, os dois são rápidos. Vamos a carne pra poder já ir fazendo aí, depois você já põe a massa, porque a massa eu sei que é rapidinho, né? É rapidinho. Esquentou a água, a massa já era, né? Tá bom aqui? Aí tá no 8. Aqui eu vou barco em meu 9. Acho que tá ótimo, né? Então vou deixar aqui a água esquentando também, tá? Vamos lá. Bom, então é legal a gente sempre começar com um pouquinho de azeite, se bem que a linguiça ela tem gordura, né? Só pra dar o gostinho, né? Só pra dar o aroma, exatamente. Aí a gente... Então essa linguiça é uma linguiça toscana. Eu amo a linguiça toscana. Eu também amo. A gente tirou aquela película dela, né? E desmanchou pra ficar alguns gruminhos aí. Então assim, tem duas... Você tira o plastiquinho? Tira o plastiquinho, tá? Então tem dois jeitos. Ou você faz ela primeiro, tira e coloca os temperos. Até por uma questão do tempo, a gente vai colocar primeiro a cebola e o alho. Tá. Tá? Pra já ir refogando, né? Isso, pra ir refogando. Então o azeite é só... Não é pra você encher de azeite. Não. Porque já tem a gordura da linguiça. É só pra dar aquele sabor e o aroma diferenciado no prato. Essa receita é uma receita legal também, porque acho que ela é zero glúten, né? Porque não tem... Não tem glúten. Só que ela tem lactose por causa da mussarela, tá? Mas você pode usar o zero lactose também se quiser, entendeu? Pode. Não altera. Altera um pouco o sabor, porque o sabor do queijo sem lactose é um pouco diferenciado. É um pouquinho diferente. Não que seja ruim. E também o zero lactose é aconselhável realmente só pra quem tem problemas mesmo. Isso. E pra quem tem essa intolerância. É até legal você comentar isso, Keila, porque as pessoas acham, quem faz a low carb, acham que o leite zero lactose é um leite sem carboidrato. Não é. Simplesmente são dois açúcares que estão separados, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário. Ele é bem doido, inclusive. Exatamente. Ele é bem doce. Eu sempre falo aqui que eu tomo zero lactose, mas é porque eu gosto do sabor. Você não é intolerante. Eu acho ele tão adocicado. Imagina, sou intolerante a nada. Ele é tão adocicado e é gostoso. Mas não é algo que você pode, deve tomar todo dia por conta de não ter a proteína mesmo do leite, né? Não, ele até tem. A questão é que às vezes você está criando uma situação desnecessária, né? Porque você não precisa, tá? Bom, daí você quer que já, precisa já derreter o queijo? É bom. Um minutinho e meio. Tá. Um minuto e meio. Pra você já derreter o queijo. Pronto. Aí a gente já coloca o alho. Perceba que, na verdade, a massa é feita de queijo, né? Exatamente. Porque o que tem de farinha de... É, é pouquinho. Aliás, a farinha de... Ah, tá aqui. A farinha de amêndoa é uma xícara só. É uma xícara. A xícara padrão, tá? A farinha de amêndoa é algo que não dá só pra você colocar em bolo. Eu sempre falo. Porque em bolo tem que ser a receita específica pra ela. Tem que ser uma receita que tenha farinha de amêndoa. Isso. Porque senão ela altera muito o sabor do bolo, né, Rê? Sim. Mas se você... Se em alguma receita que você tiver, tá escrito pra você usar a farinha de amêndoa, use porque o aroma dela é uma delícia. O sabor dela é gostoso. Quando você fala em amêndoa, dá a impressão de que ela não tem... De que ela é adocicada, mas não é. Não, não é. Ela é neutra. A que é adocicada é a de coco. Tanto que eu pesquisei várias receitas de nhoque, né? E a de coco eu achei melhor não colocar porque ela dá... Ah, vai alterar o sabor. Altera. Eu vou te falar. Eu não gosto nada desse negócio de coco. Nem do óleo de coco, nem da farinha de coco. É assim... E é uma farinha que na... O açúcar de coco. Tudo fica com o jeito de coco. Fica, fica. O osso de coco. Mas na low carb, a farinha de coco, ela tem uma função, né? Ela tem uma função de deixar a massa mais sequinha, às vezes, pra modelar. Então, às vezes, não tem muito jeito. Tem que usar. Mas é duro porque... Mas nessa não precisou. É melhor. Numa receita salgada, se puder usar outra coisa, ou usar melhor. Aí, a gente já coloca a carne, né? Certo. Ó, derreteu rapidinho. Derreteu, né? Ó, esse forno é porreta, Rê. Nossa, uma maravilha. Tudo novinho, né? É, tudo novinho. Então, aqui, Keila, nessa parte, a gente coloca as ervas desidratadas e a páprica, tá? Ai, que lindo queijo derretidinho, gente. Delícia, né? Você comprou um queijo legal que tem pouca gordura, Rê, porque até dá pra derreter. Então, ele tá gostoso, né? Ele tem a gordurinha dele aqui, ó, mas se você ver... Porque, normalmente, o queijo, quando ele é muito gordo, ele não derrete assim. É, é verdade. É melhor, ele derrete demais. É, eu acho assim... Esse daqui, você viu que eu tava mexendo? Então, esse tem bastante proteína, né? Eu acho que uma... Quando a gente compra mussarela... Tem que olhar, viu? Tem que olhar o preço, viu, Keila? Porque uma mussarela, quando ela é muito em conta, ela tem muita gordura e pouca proteína. Tem que olhar o preço e tem que olhar o negocinho lá. Como é que chama? A rotulagem. A rotulagem. Ô, Rê, você sabe que esse negócio de rotulagem... Menina, eu tô até... Eu vou ligar lá na fábrica do queijo. Tô falando sério. Liga, liga, porque isso ajuda eles. Eu acho um desaforo. Não, eu gosto muito daquele queijo quark. Sei, sei, sei. Que ele é super leve, né? É. É um queijo que é bem leve mesmo. Não tem nada de gordura. Daí, tá lá no rótulo do que eu comprei pra vencer dia 23 de maio, tá lá, 30 gramas, 12 calorias. Daí, eu comprei, nessa semana passada, um que vai vencer dia 29 de novembro. Ou melhor, um 23 de novembro, tá sim, 12 calorias. No do dia 29 de novembro, você acredita que tá a mesma quantidade, o mesmo queijo, 34 calorias? Mas eu acho que 34 é mais condizente, viu, Keila? Porque 12 é milagre. Não, porque eu vi que esse quark é assim. Eu tinha olhado na internet. Nossa, é muito baixo, né? Não pode ter informação errada no rótulo. Não pode, porque o rótulo é uma coisa que é usada justamente pra dar essa informação pro cliente, né? E você tem que ficar de olho em rótulo também. Você percebe que não dá nem pra ler, tem que ligar, tem que reclamar. Acho que é na Anvisa que tem que reclamar, né? Então, agora tem até uma petição que tá sendo preenchida, né? Pra colocar aqueles triângulos, informando que tem muito açúcar. É bem interessante isso. E você não enxerga, faz que nem eu. Leva o celular, tira a foto, cria a foto e vê. É um desaforo, você comprar um negócio... Nossa, e tem uns que a cor, ela dificulta muito. A do requeijão, de vidro, de copo de requeijão. Você não enxerga nada. Nada. De um iogurte também que eu comprei, não dava pra ver nada. Desaforo isso. Não pode. Então, aqui, Keila, é legal dar uma boa douradinha na linguiça, tá? É pra não ficar rançosa também, né? É, exatamente. E ela tava bem fresquinha, isso que você falou é muito importante. Às vezes, quando compra uma coisa... Sei lá, sobrou do churrasco, tem que tomar cuidado, porque às vezes fica meio rançoso mesmo a gordura, né? É. Daí ela vai... A pimentinha do reino um pouquinho. Eu não coloquei sal aqui, porque a linguiça já é salgada, tá? E o queijo também já tem sal, né? E o queijo também. Mas na massa, eu vou colocar um pouquinho, tá? Tá. Pimenta do reino. Isso. A páprica você usa aí? Eu usei a páprica e coloquei um pouquinho de ervas, tá? Ah, você já pôs, né? Já. Tá. A cebola você não vai usar mais? Não. Porque a cebola tava bem grande. Então, o charme dessa receita do recheio são as ervas, né? Que elas aromatizam bastante. Bom, então agora a gente vai colocar o molho. Molho. Você comprou o molho ou você faz o molho, né? Esse molho, ele é um molho de um hortifruti, que é 100% tomate, que é perto da minha casa. Descobriu o jeito de não fazer, porque a Renata sempre faz o molho. Eu sempre faço molho. Deixa eu ver, senti o sabor dele. Olha, eu sou fã desse molho, porque inclusive a dona do hortifruti é minha paciente. Não é gostoso? Eu falo que, ó, só vale cada centavo. Fico numa felicidade quando tem um molhinho lá. E molho de tomate tem que tomar cuidado também, que ele não pode passar do ponto, né? É. E também o industrializado, ele tem muito carboidrato, né? Ele tem muito açúcar, então é complicado, né? Você vai cortar o... Deixa eu ir mexendo aí, Renata, que você já ir fazendo o... Então vamos lá. A massa. Aí depois aqui, que é só colocar a azeitona e o tomate. Me fala a hora, tá? Tá. Só dá uma... Então aqui é o seguinte. Então o queijo, ó, acho que a gente vai ter que colocar mais um pouquinho, porque ele já endureceu. Ah, por causa do ar-condicionado, né? É, eu vou colocar ele mais 30 segundos. A água já tá vervendo, por quê? Porque você sabe como é que é a nhoque, né? É dois palitos, você coloca e já tira. É isso mesmo. Não é, Ren? É isso mesmo. Então, na verdade, o mais demorado, vamos dizer assim, é o molhinho mesmo. É o molhinho mesmo, que é legal pra dar uma apuradinha e pode pôr um pouquinho de água também. Quer que põe água aqui? Eu quero. Que aí ele... Vou colocar aqui um... Vou pegar uma xícara aqui. Eu não sei o que tá, tá aí? Aqui, ó. Daí você vai pôr... Por que eu falei pra fazer antes, que eu tava te falando, você que tá em casa? Porque daí, quando você for já colocar no... Quando você for colocar já no... Fazer os quadradinhos... Sim, é na hora. Aí você já... É só um pouquinho, viu? Pra apurar um pouquinho esse molho, porque ainda vai... O tomate, a gente vai colocar o tomate fresco também, porque é uma delícia os pedacinhos de tomate. Certo. Tá? E aí, é isso só. Ai, o cheiro tá muito bom, viu? O aroma é agradabilíssimo. Ah, então agora tá ótimo. Daí vai pôr no micro-ondas. Tirou do micro-ondas, já derreteu, você tem que fazer rapidinho, porque senão... É. Endurece. Isso. Então, aí a gente coloca... No quente mesmo, você mistura o restante das coisas. Quente mesmo, você mistura, tá? Então, você dá uma mexidinha aqui, pra ver a textura. Você colocou só a gema, né, Rê? Colocar agora, ó, as duas gemas. Só a gema, né? Só a gema, não é o ovo inteiro, tá? Eu sei se tá bom assim. Se quiser colocar a linguiça apimentada, essas coisas, pode? Pode, com certeza. Calabresa. Linguiça de frango. Hum! Tá gostoso, Kê? Tá. Se você achar que precisa colocar mais sal, você fica à vontade, tá? Não, eu não sou parâmetro pra esse negócio de sal, você sabe, né? Você gosta com pouco sal? Gosto com muito. Com muito. Ó, então aí, nesse ponto, a gente já consegue colocar a farinha de amêndoas. E eu vou colocar um pouquinho de sal nesse ponto aqui também, tá? Porque mesmo que o molho seja salgadinho, a massa... O molho você pode deixar no fogo mais baixo, ele aqui pensando, porque engrossa um pouco, né, Rê? Porque ele fica quentinho, né? Engrossa, né? Engrossa, isso. Essa que é a ideia. Então, olha, você vai misturar o queijo derretido no micro-ondas com a farinha, tá? A gema e a farinha. Isso. Então, você não precisa esperar o queijo ficar frio, não. Não. Pelo contrário, pra poder dar liga, deixa o queijo quente. Derreteu, já joga a farinha, joga as duas gemas, vai misturando devagarinho, acrescentando a farinha, como se você fosse fazer uma massa mesmo de bolo. Isso. E aí, depois, quando ele já estiver mais soltinho, a gente vai usar um saquinho pra dar uma, tipo, sovada nessa massa, tá? Pra ser uma massa mesmo certinha de... Isso. Pra poder dar o seu porco de corte, né? Porque é como se ela tivesse uma liga, entendeu? É como se fosse realmente aquela... Da farinha. Da farinha, exatamente. Olha, daqui a pouquinho eu quero te falar das mega promoções do Esquenta Black Friday e do Gospel Bay. Vou te falar, tem tantos presentes que dá pra você já fazer as suas compras de Natal. E aí, Rezinha? Você tá só chovando aí. Agora já tá pronta, ó. Tá vendo? É uma massa que ela fica bem, tipo, elástica mesmo, ó. Tá vendo? Tá. E aí, você já faz... Já faz, ó. Você pôs o que aqui? Só a azeitona? Eu coloquei o tomate e a azeitona, tá? É pro tomate pra dar mais uma carinha mesmo de rabo, né? É, exatamente. Isso mesmo. Tá bonito, hein? E aqui, Keila, a ideia, assim, é você... Essa massa, como ela tem o queijo, você precisa, pra modelar o inhoque, você precisa cortar pedaços pequenos, ó. E tem que ir com bastante força aqui pra fazer o rolinho, porque ela é bem elástica, ó, assim, ó. Ó, isso aqui, ó. Nossa, é dura? É, é, exatamente, só que ela fica super macia quando... Por que ela fica dura, assim, por causa da amêndoa? Por causa do queijo. Não, do queijo. Proteína, né? Proteína é elástica. E é legal que ela não gruda na mão, né? Não gruda. Por causa do óleo do queijo, já. Ó, e você faz assim, e aí vai cortando, ó. Ah, meu Deus, não tem que fazer... Tem que deixar ela bem compridinha. Isso. Corta num tamanho de inhoque mesmo, que você tá acostumado. Não precisa ser grandão pra não ficar aqueles nhocão. Não, pelo amor de Deus. Nhocão só se você for rechear, né? É, aí sim, aí sim. Aí você pode abrir com rolo, né? E aí você vai... O que você precisa, Rê? Pano de prato? Não. Eu vou pegar o... Vamos fazer mais, Rê. Vamos fazer mais. Ó, pegar mais uma tabuinha pra eu te ajudar aqui. É, assim já vai ficando... E o legal de inhoque é que quando tá que nem a gente tá deixando a água bem quente lá... Nossa, muito rápido. Você vai ver, é muito rápido. É rapidinho já... Ele sobe rapidinho. Assim tá bom, né, Rê? Tá ótimo, tá ótimo. É que eu já vou fazendo menor, a tamanho da bolinha. Daí não precisa abrir ele tanto, mas acontece que do jeito que a Rê faz vai mais rápido, né? Ih, ficou humildinho aqui. É, mas é bom também. Então, é assim, ó, que você tem uma receita mais saudável, zero glúten, que é importante também, pra você que tem... E ela não altera a glicose, né? Eu vi que hoje vocês vão falar sobre diabetes. Esses produtos low carb, pro paciente diabético, eles são a melhor opção, né? É, e a gente precisa entender que esse negócio de diabetes, a pessoa pensa que é só comer doce. Não é, não é. Tem frutas que sobem, o carboidrato como um todo, né? Então, achei muito legal o tema de hoje, aí, casar com a nossa receitinha, né? Por causa do dia de combate ao diabetes essa semana, né? Isso aqui dá vontade de comer até cru. É porque, na verdade, a farinha cozinha com a... Pode jogar lá, Rê? Pode. Joga tudo? Pode jogar. Joga você, Rê. Aqui, ó, legal. Eu sempre uso uma... Alguma coisinha pra ajudar. Porque a Rê faz um negócio grandão e dá certo. Eu tenho que fazer menor o meu, porque senão eu não consigo fazer do jeito que a Rê faz. Aí. O molho ficou uma delícia, entendeu? Então, vale a pena você se aprender a fazer, fazer algo diferente. Isso aqui é legal também pras férias, você fazer com as crianças. Férias, com todo mundo, que criança adora. Você pode fazer um prato também de Natal, né, Rê? Sim, com certeza. Pra quem tá com uma restrição ao glúten ou quem tá... Com certeza. Ou quem tá fazendo a dieta, né? Lembrando a você que a Rê sempre ensina aqui pra gente a dieta low carb... Não, agora já não pode pôr mais. Ah, tem que ser por etapa? É. Então, pôs um pouco e já era. É, senão ele gruda. Só quero te lembrar esse negócio da dieta low carb, que tem gente que faz a low carb e continua comendo as outras coisas. Comendo tudo, não. É calórico, né? Porque senão a dieta low carb, ela é bem, bem sustanciosa. Exatamente. Como ela é sustanciosa, então é bom você não... Então a quantidade também tem que tomar cuidado, né? Ó, uma prova é disso aqui, ó. Você tá vendo? É isso mesmo. Olha aqui como é que tá a minha mão. É isso mesmo. É porque ela tem óleo, entendeu? É a gordura do queijo. Porque a gordura, ela vai ser queimada como fonte de energia. Só que aí, se você exagera também, não tem como, né? Você vai comendo as outras coisas, não dá. Não dá. Quanto tempo, Rê, que ele fica pronto? Nossa, é tipo coisa de minutos. É, ele já tá mais um, dois minutinhos. E por que o que você fez tá amarelinho e esse não? Então, porque esse aqui eu fiz em casa, né? E aí, quando ele fica frio, ele assume essa cor mais amarela, entendeu? Ah, tá. Então é normal da cor mesmo. É normal. Tudo bem. É exatamente a mesma coisa que eu fiz. Tá parecendo... Fica parecendo um queijinho provolone. É isso mesmo. Não é? Aí, assim, Keila, você quer provar ele assim direto ou você vai querer provar a versão grelhada no azeite? Não, preciso provar assim direto, porque senão não vai dar tempo. Tá bom. Então, eu posso colocar um pouquinho de molho embaixo? O que você acha? Do jeito que você quiser. Tá. Não tem... Podendo comer, minha filha, do jeito que você resolver, tá bom. Tá. Então eu vou colocar... Precisava de um pano, Bessa. Vou pedir pro Bessa um pano de prato, que aqui não tô achando ele. Gente do céu, hein? Que delícia isso. Ó, então aí você coloca ele aqui, já vai montando. Ah, tem um guaranapo aqui, que eu não tinha visto. Isso. Ó, já vai montando a camadinha. Você põe no forno? Não precisa, né? Não. Não precisa. Aquela ali você grelhou ou não? Aquela não. Eu grelhei ontem, quando eu fui fazer a primeira vez, né? Que eu fiz ontem fazer a tempo, que eu não fazia essa receita. Tá. Aí eu fiz ele grelhado. Aí você pega uma frigideira com azeite e só passa ele no azeite. Com uma delícia, assim. Aí você pode até usar com um patezinho também, você pode usar tipo um bolinho, entendeu? Entendi. Fica muito bom. Olha, o Instagram da Renata... Você montou o site? Tá. Tá rolando. Cadê aquele negócio de receitas, não é pra mostrar? Claro que é. Onde tá? Onde você pôs? Eu só vi a hora que eu cheguei. A pessoa vai fazer propaganda do negócio. Tá aqui. Caiu. É que eu vi de longe aqui. Deixa eu baixar aqui pra pegar. Tá aqui, tá aqui, Keila. Aí deixa eu mostrar pra vocês que é aí. 80 receitas, Keila. Deixa eu pôr meu anel primeiro. Deixa eu deixar o anel aqui, que o doutor Lucas já tá me esperando. Lá não vou sem anel. Pronto. Olha que linda. Doutora Low Carb. Doutor Low Carb é ótimo. Saudável pra sempre. A postila de receitas Low Carb. Tem um monte de receita legal aqui, tá? Tudo muito saboroso. Tem o passo a passo, ó. Salgados. Vamos ver aqui alguma. Tem sopa. Tem. Então olha, tem aqui. Sempre os ingredientes da sopa e o modo de preparo. Tudo que você for fazer tem os ingredientes e o modo de preparo, tá? Lá no site da Renata, você pode adquirir. Pode ir pelo site mesmo, né, Re? Ah, é só mandar um WhatsApp que eu entrego bem tranquilo. Então tem o NutriRenata.com.br, o Instagram RenataGildiceNutri e o YouTube NutriRenataGildice. É pra comer? É. Agora é o grande momento. Posso pôr? Ô, Re, depois você precisa completar esse prato. Esperar eu, porque eu preciso tirar foto. Tá. Não desmantela. Onde eu esqueci de falar pro Pedro. O Pedro foi embora. O povo escreveu assim no meu Instagram. Escanquei ela, cadê o prato? Cadê o prato final? Cadê não sei o quê? Pode deixar. Vou completar ele bem bonitinho. Bem bonitinho, é que eu preciso tirar foto depois. Tá bom assim? Tá ótimo. Ai, eu acho que eu ia gostar mais dele grelhado, viu, Re? Com certeza. Você não tem a dúvida, porque o grelhado é muito bom. Acho que é porque como eu não gosto muito de massa, daí ele dá uma... Ele fica mais tostadinho. Fica muito bom. Ai, eu amo essa linguiça toscana. Já vou comer assim. Ó, que bonito que ficou. Ai, gente, é muito bom, né? Nossa, eu amei. Essa comida é diferente assim. Você que não gosta muito de massa, também é uma alternativa, ó. Tá vendo que a massa fica... É um queijinho. Você pode cortar do tamanho que você quiser. Nessa daqui, a gente... Deve ter sido eu esse daqui, porque os tamanhos ficaram maiores. Mas você faz no tamanho mesmo do nhoque, que a gente tá habituado. Se você quiser fazer recheado, também pode. Também com catupiry. Daí você faz aqueles nhocão. Bom, hein? Gostoso, né? Nossa, que delícia isso. É, você pensa em tudo menos em dieta, né? Não é? Menina, que diferente o sabor, né? Não é gostosinho, Keila? Não sei, tem alguma coisa diferente nele. Essa farinha de amêndoa que ajuda muito também, né? Não, ela é mágica, né? Eu adoro. Essa é o tipo da receita sem sacrifício, né? Não, essa aí, o sacrifício passou longe, né? Maravilhoso. Por isso que não pode se empolgar muito, né? Assim, a porção, ela tem que ser limitada, porque... A porção certa é esse tanto aqui? É, um pouquinho mais do que isso, né? Como se fosse metade daquele prato de demonstração lá. De dureza também. É, então. Dez quadradinhos do negócio gostoso desse? É, dez quadradinhos, mas em restaurante é assim, né? Keila, degustação. Ah, meu Deus. Não é assim? Obrigada, meu amor. Amei, viu? Obrigada.